A Câmara concedeu ao empresário Nelson Bezerra da Silva o título de cidadão do Recife. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Antônio Luiz Neto. Nelson Bezerra da Silva nasceu em Gonçalves Ferreira, distrito de Caruaru. O pai sustentava a família vendendo carne no mercado de afogados. Nelson começou apenas ajudando, mas tarde assumiu e ampliou o negócio. Assim nasceu a empresa Masterboy. Hoje Nelson é um empresário que emprega 2.700 pessoas, tem frigoríficos na Amazônia, em Tocantins, tem distribuidoras no Recife, em Pernambuco, na Paraíba, exporta para 45 países e portanto é uma pessoa que causa muito orgulho a todos nós pernambucanos e que merecidamente recebe essa homenagem da minha parte, que tem muitos motivos para admirá-lo e portanto o povo do Recife hoje homenageia este empreendedor tão bem sucedido e que orgulha Pernambuco e o Brasil. A reunião solene foi presidida pelo vereador Carlos Gueiros. Antônio Luiz Neto entregou ao homenageado o título de cidadão do Recife. No discurso de agradecimento, o empresário falou sobre sua trajetória, disse que divide a homenagem com todos os 2.700 funcionários da empresa e que considera o título de cidadão do Recife um reconhecimento pelo trabalho realizado. É um orgulho, fiz toda a minha história aqui em Recife, criei toda a minha família, tenho vários amigos meus negócios aqui todos em Recife, apesar que hoje eu tenho outros estados então é um motivo de muito orgulho ganhar este título de cidadão recifense. Cidadão do Recife Cidadão do Recife